Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui no canal Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Glaze Deliane E aqui neste perfil eu ajudo mulheres a faturar com costura criativa fazendo panos de prato que vendem Hoje nós vamos trabalhar com a namoradeira, olha que riqueza essas namoradeiras, né? A gente tem várias cores dela, então hoje nós vamos trabalhar com elas e vamos colocar essa namoradeira na janela Então vamos aos materiais, eu vou escolher a namoradeira azul Então já vou falar para vocês o que nós vamos precisar para deixar essa moça na janela O meu pano de prato tem 50 centímetros de largura e tem 70 de altura Então aqui eu escolhi um tecido para fazer o barrado do meu pano de prato Todos esses panos de prato, meninas, a maioria, não todos, às vezes vem com a auréola meio torta Igual esse daqui, ó Então é necessário, quando vem com a auréola torta, é necessário a gente dobrar ele Eu costumo dobrar assim, ao meio, ó E aqui eu consigo ver aonde é que a minha auréola está torta, ó E eu consigo ajustar ela para ela ficar igual Aqui está mais retinha, tá? Então isso daqui é uma forma que a gente faz para dar uma ajustada e ficar tudo na mesma medida Aqui eu separei um pano Esse pano aqui faz tempo que eu tenho aqui no ateliê Então eu nem tenho para venda, tá? Mas se vocês procurar, eu acho que vocês encontram Porque ele é um tecido muito usado Principalmente agora na época de festa junina, né? É feito muitos detalhes com esse pano Então ele é um pano que ele tem formato de tijolinho Dá uma olhada Então como a namoradeira está na janela Eu vou fazer aqui como se fosse um muro, tá? Então esse tecido é maravilhoso para você trabalhar nas namoradeiras Pro, eu não tenho esse tecido Posso usar outro? Lógico que pode Você pode colocar um floral, uma bolinha Aí você fica a seu gosto, tá? Então aqui, ó Eu vou precisar desse tecido O meu tecido, ele está com 9 de altura Por 50 centímetros Aqui tem um pouquinho mais Vou refilar aqui e vou deixar com 50 Nós vamos na máquina de costura E vamos costurar o barrado primeiro Então o que eu vou fazer? Eu vou virar o meu pano no avesso Como aqui já está bordado Eu viro ele no avesso Vou posicionar a minha faixa aqui, ó E vou passar uma costura com retrocesso No começo e no final Aqui embaixo, ó Deixando um pezinho de máquina De costura, tá? Então eu venho aqui E costuro, ó Retrocesso no começo Retrocesso aqui no final Vamos para a máquina? Já costurei Eu nem gravei Porque é muito facinho Essa parte da costura, tá? Agora nós vamos no ferro E vamos jogar Esse tecido todo pra cima Vamos acertar Essa costura lá no ferro E depois aqui, ó Sabe essa parte que sobra aqui? Mesmo depois que você passa Ela fica um pouquinho grande Então eu venho aqui E passo uma costura aqui em cima, ó Pra mim conseguir assentar esse tecido E deixar ele bonitinho Pra hora que a minha cliente For lavar esse tecido Não ficar todo embolado Meninas, fiz a costura Olha só como que fica Depois, se vocês quiserem Vocês podem até Dar uma refilada aqui, ó Nesse tecido que sobra Que é o tecido da auréola, né? Então aqui dá pra dar essa refilada E fica bonitinho, ó Agora, nessa parte de cima Eu dei uma vincadinha lá no ferro Pra ficar como se fosse uma dobrinha, tá? Então, essa dobra A gente vai jogar esse tecido aqui pra cima, ó E essa dobra Ela vai ficar de acabamento Para o meu barrado, tá? Então, ó Já vou jogar aqui Vou alfinetar Vou na máquina de costura E vou passar uma costura Aqui em cima, ó Pra finalizar esse barrado Também já vou fazer Bainha nas laterais do meu pano Já pra essa parte aqui Ficar pronta Meninas, olha que lindo Que vai ficando a minha namoradeira Então, aqui eu já coloquei o barrado Agora nós vamos trabalhar A parte de cima Que é a parte da janela Pra cortininha Eu escolhi esse tecido E eu cortei dois pedaços de tecido Dezoito por vinte e dois de altura, tá? Então, a altura é vinte e dois A largura, dezoito E aqui eu cortei uma faixinha Pra nós fazer a parte de cima da cortina Aqui tem quatro por trinta e dois Então, essa parte aqui Nós vamos fazer primeiro, tá? Então, eu vou fazer Vamos fazer a bainha Dos três lados aqui, ó Então, como que faz essa bainha? Essa bainha é aquela bainha de lenço Então, ela é uma bainha bem estreitinha Então, eu vou dobrar uma vez E depois eu dobro mais uma vez Se você tiver dificuldade De fazer esse trabalho Diretamente na máquina Você pode dobrar lá no seu ferro Vincar um pedacinho, ó Meio centímetro E depois você pega E dobra mais uma vez Lá na sua máquina E faz a bainha lenço Aqui embaixo Eu vou fazer primeiro Porque eu esqueci de falar Que eu vou usar esse Passa-manaria pompom Então, eu preciso primeiro Fazer a bainha na parte de baixo Já colocar o meu Passa-manaria pompom E depois eu faço as laterais Porque já fica com um acabamento Bonitinho Então, eu vou colocar na parte de baixo Então, eu vou colocar na parte de baixo O pompomzinho Já fiz as partes da cortininha Olha que gracinha que ficou Então, eu fiz a bainha, ó Bem fininha nas laterais Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Descendo um pouquinho, ó Em cima do murinho, tá? Em cima do tecido Que representa o muro, né? E aqui, ó Nesse momento A gente vai tomar Bastante cuidado Porque a gente vai Transpassar Cobrindo o rosto Da namoradeira, tá? Então, eu transpassei aqui Qual é o cuidado Que a gente deve tomar Nesse momento aqui? Eu vou precisar deixar A mesma quantidade Que eu deixei Desse lado Eu preciso deixar Também deste lado E aqui ficou certinho, ó Oito centímetros De cada lado Então, está exato Essa medida Eu vou alfinetar aqui E vou colocar Essa parte de cima Aqui, ó Por que que eu vou fazer Dessa forma, meninas? Porque Eu já passei aqui, ó Já vinquei Pode ver que está Vincadinho, ó Então, depois que eu Alfinetar Eu já vou vir aqui, ó E já vou Já costurar Essa parte de cima Posso também já Alfinetar E costurar Ok? Então, nós vamos fazer Essa parte agora Meninas Olha só Como que ficou Eu alfinetei tudo, ó Está tudo com alfinete Às vezes não dá Para você ver, ó Mas eu alfinetei Aqui também Eu alfinetei Agora eu vou Na máquina de costura Vou dobrar Essa parte aqui, ó Para baixo Para ficar um acabamento Bem bonito, ó Então, eu dobro Essa parte Que eu vinquei Deixo aqui Para baixo Já vem com a costura Já passo a costurinha Aqui, ó Na lateral E embaixo Depois eu passo Na parte de cima Tá? Então Eu já fecho Essa parte Já deixo ela Prontinha E o nosso pano Já está Praticamente pronto Meninas Olha só Como que ficou Então Eu já posso Tirar os alfinetes E quando A gente abre Ela fica Desse jeito Olha que gracinha Então Agora Eu pego Uma fitinha De cetim Vou ajeitar Aqui, ó E vou dar Um lacinho Aqui, ó As meninas Que gostam De fazer as coisas Para as festas Juninas Esse pano Aqui É um pano Que ele não combina Só com festa junina Né? Todo mundo Gosta da namoradeira Mas Para a festa junina É uma opção Para você Fazer e vender Tá bom? Dá para você Fazer Durante o ano Qualquer data Mas Para a festa junina Como é a namoradeira Na janela Né? É Dá um arzinho Que você pode Aproveitar Essa ocasião Para vender E as meninas Que fizeram O pedido Na segunda-feira Que foi o pedido Da promoção Né? Não fiquem bravas Meninas Porque Alguns pedidos A gente ainda Não conseguiu enviar Por conta De ter dado Um movimento Bem grande Tá? Graças a Deus Foi uma Promoção Que Muita gente Quis garantir O pano Né? Então Fiquem tranquilas Que vocês Vão estar recebendo O pano De vocês Só que Como O trabalho É todo Bordado Né? Então Demora um pouquinho Nós não fizemos promoção De estoque parado Nós não fizemos promoção De peças Que fica encostada Nós fizemos a promoção Pra ajudar vocês Tá bom? Então São peças Que estão sendo Produzidas Né? Mas A gente Vai enviar Um Quanto Antes Pra vocês Tá? Até quarta-feira Eu acredito Que a gente Consegue Despachar Todos os pedidos Que foram Feitos Tá bom? Peço a compreensão De vocês E desde já Eu agradeço Eu espero Muito Que vocês Gostaram Dessa lindeza Gente Dá uma olhada Gente Que coisa Mais linda Né? Olha Que charme Que fica Essa camponesa Na janela E olha Que cortininha Mais fofa Né? Então É um modelo Bem bonito Bem diferente Que dá pra vocês Faturar Fazendo esse modelinho Não esqueça De se inscrever Aí no canal E deixar o comentário Que eu gosto Muito De ler O comentário De vocês Um grande beijo E até a próxima aula